Olá pessoal, estou chegando aqui para comprar pão e daqui a pouco vou gravar um vídeo. O que eu quero falar é que eu moro aqui no Butantan desde 2018 e em 2018 eu não ganhava dinheiro com origami. E hoje eu percebo que se eu tivesse tido um pouquinho mais de mentoria, tivesse pesquisado um pouco mais o mercado, eu teria ganhado dinheiro mais rápido. Mas a questão é que o origami agora está decolando, foi muito legal ontem, a gente fez uma venda. Olá Ana, a gente fez um aniversário de criança, foi muito bacana, foi um aniversário de alto padrão, mas foi uma venda perfeita, porque o pai achou na internet, viu as landing pages e os vídeos do Origami Club e ele contratou o nosso trabalho. E não só eu fui fazer a atividade, porque eu adoro, mas também fui conhecer o mercado. Eu falei, poxa, eu preciso conhecer esse mercado. Fazia tempo que eu não fazia aniversário. Levei a Dani, que é uma origamista que está com a gente já há um ano, e levei o Fábio, que é um origamista novato. E qual o insight que fica? O insight que fica é o seguinte, olá, educação autodirigida. Oi, Su, tudo bom? O insight que fica é o seguinte, por que o Origami Club está sendo um sucesso? Eu fiz uma mentoria com o Pedro Superti, ele deu uma dica. Qualquer empresa, qualquer negócio, tem quatro níveis para dar certo. Tem o nível CNPJ, que é você abrir e começar a oferecer produto ou serviço. Tem o nível que você cria uma marca. E muitas empresas não chegam sequer nesse nível, que é as pessoas olharem ali, origami.club e identificarem. Nesse momento, ainda, muitas empresas estão vinculadas ao próprio nome de quem está ali liderando, como o próprio Pedro Superti, o Fator X Select, o Pedro é o grande líder. Para quem não conhece o Pedro Superti, depois dá uma olhadinha em www.origami.club.com.br Aí vocês vão ver a aula de coração e vão ver o encerramento que eu fiz na imersão do Pedro Superti. Mas voltando, produto, serviço, marca, causa e movimento. E esse é o grande X da questão. O origami, ele tem tudo para ser uma causa e um movimento. O que é um movimento? É, por exemplo, o Pilates. Eu não faço Pilates, mas todo mundo sabe que o Pilates se disseminou no mundo inteiro e o Pilates é o nome do fundador. Então, é algo que já não depende do fundador. Como comunicação não violenta, CNV, se dissemina, muitas pessoas vão multiplicando. Então, o grande desafio é esse. Quando você consegue transformar em um movimento, aquilo se dissemina. E eu percebo que isso vai acontecer. O origami é uma arte milenar japonesa. As pessoas adoram, mas muitas pessoas não contratam. E o Pedro Superti fala uma coisa também muito bacana. A melhor forma de você reconhecer o trabalho de alguém é você comprar o que ela oferece. Então, o meu sonho é que no futuro, isso se torna um movimento tão grande que as pessoas vão comprar, contratar origamistas. E com isso, de forma natural, como origami.club é o grande marketplace para unir origamistas, a gente vai conseguir fazer isso decolar. Ana, há quanto tempo, hein? Gente, a gente vai estar no Espaço Confid hoje o dia inteiro. Então, quem estiver online, quiser conhecer, eu vou estar lá 10 horas. Por isso que eu tenho que comprar rapidamente aqui. Então, é isso aí. Eu ia mostrar uma coisa aqui. Ah, lembrei. Ah, lembrei. Eu trouxe esse livro para mostrar. Ah, é. Eu trouxe aqui, ó. Trouxe esse livro para mostrar o seguinte. Esse livro eu tenho há 40 anos. Esse daqui eu comprei no Japão quando eu tinha 9 ou 10 anos. A gente morou no Iraque. A gente morou no Iraque. Meu pai trabalhou na Petrobras. E tem 40 anos esse livro aqui. Olha só. Eu ia fazer um origami, mas não vou fazer agora não, porque senão não vai dar tempo. Depois eu vou fazer esse origami de cachorrinho aqui, ó. Hoje na live. Quando eu estiver lá no escritório. Mas tem 40 anos. Agora eu penso. O que é que eu imaginava com 9 ou 10 anos? Eu só sei que eu fazia alucinadamente. Ah, um que eu faço muito é essa rara. E eu tenho que agradecer meus pais. Meus pais tiveram a coragem de mudar para o Iraque com 3 meninos. Meu pai trabalhou na Petrobras. E... Como que as coisas se conectam? Como é que essa paixão de infância se tornou o meu principal negócio? Então, essa é uma dica também. Muitas pessoas estão na onda de mentoria, coaching, palestra. Então, quando se encerra um ciclo, como aconteceu em 2017... Ah, lembrei. Por isso que eu ia gravar aqui. Estava tentando lembrar. Por que eu ia gravar? Pena que está meio... Ontem teve alguma fogueira aqui. O pessoal faz fogueira aqui na praça. Faz festa de aniversário aqui. Então, nesse mesmo banco aqui, eu gravei em 2017, que eu tinha decidido ir para o origami, trabalhar com origami. É por isso que eu vim para a praça hoje. Porque muitas pessoas, elas terminam ciclos e não conseguem terminar. Sabe quando a pessoa já não quer mais fazer aquele trabalho, não quer mais fazer aquele projeto? É porque está chegando no fim do ciclo. Só que muitas pessoas não conseguem dar o salto para o próximo ciclo por uma razão. Nessa transição, muitas vezes você perde dinheiro. As pessoas falam, você está maluco. O que você está fazendo? O que você vai mudar? Por que você não continua fazendo o que você estava fazendo? Você está ganhando dinheiro. Principalmente quem está ganhando dinheiro. Esse é o maior desafio. Quem está em um emprego bom, ganhando dinheiro, mas estressado. Ou quem está em uma empresa, está fazendo um negócio. Como eu fazia marketing digital. Eu podia ter ganho mais dinheiro, mas eu estava cansado. E o fim do ciclo, é por isso que eu vim gravar um vídeo, tem muito a ver com intuição e coragem. Foi isso que eu fiz em 2017. Então, esse é o recado. O origami está indo muito bem. E agora que o origami já está, eu diria até maior de idade, porque já está começando a andar em vários projetos, eu não preciso mais estar presente. Agora está na hora de ajudar as outras pessoas. E por isso que eu relancei a Confid. A Confid.com.br A Confid é um projeto de 2002. O CNPJ, olha que interessante, 2002. Nasceu como CNPJ, foi se tornando uma marca e eu não percebi. E agora, falando do Pedro Superti, eu lembro. Eu vou transformar a Confid numa tribo de confiança. E vai ser um movimento para ajudar as pessoas empreendedoras ou em transição de carreira, a elas se unirem e perceberem que juntos a gente realmente é mais forte. Porque muitas pessoas falam essa frase, mas elas não se juntam. Esse é o grande desafio. Entre teoria e prática, há uma grande distância. E eu vou comprar meu pão lá, senão vai demorar. Então, gente, é isso aí. Hoje, 10 horas da manhã, eu vou estar lá na Confid. Vou estar lá trabalhando. Quem quiser entrar online, presencial, melhor ainda. Convidem amigos de São Paulo. Quem for de São Paulo, fala para entrar lá no site confid.com.br. e me acompanhar no Instagram, que eu vou mandar notícias. É só aparecer por lá. É isso aí. Gente, o pessoal usa Silvacone. Vocês usam codinomes aqui, tem que pôr o nome quando entra. Dá um bom dia e bota o nome. Mas é isso aí, gente. Confid. Tudo muito legal. Ah, e último. Dá uma olhadinha nos vídeos da Bet Educar 2023. Foi muito legal. O maior evento de educação, Bet Educar. Eu fiz vários vídeos lá. Fiz um vídeo super legal dos aviões que eu joguei lá na Bet Educar. É isso aí, pessoal. Até mais. Vou lá comprar pão. Aí, agora. E aí, agora. E aí, agora.